Vencedor da Bola de Ouro de 2022, Karim Benzema foi extremamente aplaudido pela plateia que estava na cerimônia da France Football nessa última segunda-feira. Só que uma presença em especial deixou o Karim ainda mais feliz, que foi a de Ronaldo Fenômeno, um dos maiores ídolos dele. Karim foi durante anos apenas um coadjuvante no Real Madrid. Ele apenas aplaudia os seus companheiros que recebiam prêmios individuais, apesar de mesmo ele fazer um trabalho excelente, ele em si não ganhava nada. Só que enfim, agora ele recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo, chegou no topo e ele não poupou elogios ao Ronaldo que estava lá assistindo ele. Provavelmente foi uma sensação muito boa ver um dos seus maiores ídolos, vendo você chegar aí no seu auge. Só que antes de te mostrar esse discurso emocionante que ele fez, eu quero te dar uma dica rapidinha pra você que quer ganhar uma renda extra com o futebol. É o seguinte, você já ouviu falar da Afan? Cara, é um site de apostas realmente confiável. Aqui na descrição tem um link que você pode clicar e dar uma conferida no site, e o melhor de tudo é que lá você pode apostar até em FIFA. É tudo muito simples, rápido e fácil, então bora fazer uma grana com a Afan? Enfim, vamos ver o discurso aí do Benzema. Bom, bem, o vencador do Ballon d'Or 2022, e eu sou ravi de essa recompensa, é para você, Karim Benzema. Obrigada, boa noite. Está funcionando? Sim, ok. Então, boa noite a todos. Ver isso aqui diante de mim é um orgulho para mim. E eu estou pensando aqui, quando eu era pequenininho, todo o trabalho que eu nunca larguei, nunca deixei, era um sonho de criança, como todas as crianças, não é? Eu cresci com isso na minha cabeça e depois eu tive a motivação, porque eu tive dois modelos na minha vida, Zizou e Ronaldo. Então, é muito trabalho, é não largar nada, é treinar, treinar sempre mais e sempre manter esse sonho na nossa cabeça, porque tudo é possível. O que houve também momentos que foram muito mais difíceis para mim, você não vai olhar somente esse lado bom, porque aqui está na minha frente hoje. Mas esse período em que eu, por exemplo, não estive na seleção e eu não deixei nada, estava sempre com o meu treinador, trabalhamos muito, treinamos, treinamos. E ele repetia sempre para mim, guarde na sua cabeça essa alegria de jogar futebol, jogar futebol, porque um dia você poderá ganhar esse troféu. Então, eu tenho muito orgulho do meu percurso e, como eu disse, foi difícil, meus pais estão aqui hoje e houve esse período que foi difícil para toda a minha família. E isso somente me deu mais força mentalmente e, em seguida, foi possível estar aqui hoje presente, é a primeira vez para mim, estou muito feliz, muito satisfeito com o meu trabalho. Vou continuar assim, o meu grande presidente que está aqui, que é, para mim, uma pessoa da minha família. Porque o dia que ele me deu a oportunidade de assinar em Madrid e vir até mim, o homem que ele é, eu sei que ele sempre foi muito correto comigo, sempre me deu muita confiança e me deu confiança em mim. Então, é por isso que eu tenho todo esse respeito por ele. O senhor Olaz, que representa toda a academia de Lyon, porque sem ele eu não poderia ter assinado esse contrato em Madrid. Então, toda a minha família, porque nós precisamos também de uma família, temos que estar soldados, todos juntos, todos reunidos. Então, eu estou agradecendo a todos. Eu estou muito feliz por ele estar aqui, ele sabe que ele é meu ídolo. Para mim, não existe outro atacante como ele. O que ele fez no campo é uma coisa impossível de se repetir. Na história, ele é o único atacante que, se estiver no meu time, ele vai, vou me sentar no banco sem dizer nada, porque ele está num nível que realmente é impossível de chegar. Como ele, como Zizu aqui. Como Zizu aqui, para mim é história o fenômeno, não só para mim como de todos os atacantes. É o fenômeno. Realmente muito emocionante, né, meus queridos? E após esse discurso aí, duas coisas viralizaram na internet. E a primeira delas é essa entrevista. Olha só. Fred volta ao Brasil e a torcida faz festa. Fred, guerreiro, balance o coração da gente. O atacante vem acompanhado da revelação francesa de 21 anos, já conhecida do torcedor. Futuro melhor jogador do mundo, você vai ver, pode escrever. O maluco previu o melhor do mundo quando o Benzema ainda não era ninguém, quando ele estava lá no Lyon, cara. Esse tem visão do futebol, hein? Imagina se ele acerta quem vai ser o próximo melhor do mundo. Será que é Raul ou Nô Mbappé? E a segunda coisa foi essa foto aí, meus queridos. Essa foto diz muito. E eu acho que a principal coisa dela é você conseguir entender, você saber entender o seu tempo, velho. Porque ele estava lá só aplaudindo os seus companheiros, estava simplesmente apreciando a vitória do outro. E depois de um tempo, chegou o momento dele, cara. Chegou a vez dele. Mesmo aí não sendo mais um jogador jovem, né? Geralmente quem ganha a bola de ouro está ali nos 20 e poucos anos, exceto o Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que são totais exceções no mundo. Mas ele conseguiu chegar no topo, mesmo disputando contra Haaland, contra Mbappé, contra Vinícius Júnior, contra... Contra Vinícius Júnior, entre aspas, né? Porque o Vini ajudou ele a chegar lá. Mas enfim, o cara conseguiu chegar mesmo depois de velho. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia, curiosidade do futebol que eu trago aqui todos os dias. E momentos importantes como esse também para o esporte, momentos muito emocionantes. Se você gostou aí do discurso dele, deixa o likezão e até o próximo vídeo, beleza? Até a próxima e fui!